Fala galera, linda no meu coração! Aqui não é a Carol, aqui é o Rinaldinho E eu decidi invadir o canal da Carol Porque é o seguinte Ela se auto-intitula como rainha da trollagem Só que ela não sabia É que na verdade eu sou conhecido como o rei da trollagem Então assim, eu vim aqui no canal dela pra mostrar Quem é o chefe das trollagens aqui no YouTube sou eu E aí eu vou fazer uma super trollagem com ela Pra mostrar isso Inclusive, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, meu bem É, me ajuda Eu sei que você tá aí deitada, né, na folga, na cama Mas eu acho que eu vou precisar da sua ajuda pra trollar a Carol Pra trollar a Carol Isso mesmo que você ouviu, velho Eu quero trollar a Carol pra ela ver que assim A gente aqui de Belo Horizonte também sabe fazer uma trollagem top, tá ligado? Exatamente, é assim que a gente dá as boas-vindas, né? Então super animo trollar a Carol Bom, o que eu pensei pra essa trollagem? Pera que eu tô vendo na câmera aqui Ô meu bem, mas você, entendeu? Minha namorada, galera, ela é meio folgada Deixou o armário todo aberto no canal da Carol Entendeu? No canal que nem é meu E a galera vendo meu quarto todo bagunçado A gente não é pra parceiro assim Já fechei, pronto Isso, pronto O que eu pensei pra essa trollagem, galera? A gente tá aqui em Belo Horizonte gravando vários vídeos Mano, a vibe tá muito boa A gente tá produzindo muito conteúdo E o que eu pensei é o seguinte Eu vou chegar pra Carol e vou, sei lá, falar que não tá dando mais Que não tá batendo, que a nossa vibe tá muito diferente Que... Mas aí a gente taca um balde de slime nela? A minha já tá querendo uma trollagem mais hard, né? Não, mas é porque é assim, sempre tem slime, né? Não vai ter mais? Não, não Eu acho que slime não, porque... Deixa slime pra uma próxima trollagem Se a galera deixar muito like nesse vídeo A gente volta com uma trollagem jogando slime na Carol Mas nessa primeira trollagem Eu só pensei de a gente dar um susto nela Falar que a vibe não tá batendo Que não tá legal esse momento Que a gente tá vivendo aqui gravando junto E meio que vamos expulsar ela da minha casa Vou falar, Carol, seguinte Não tá dando certo Eu acho melhor você ir embora Volta pra São Paulo E ela vai ficar sem entender Porque supostamente a gente tem mais dias de gravação Aqui em Belo Horizonte, entendeu? Então, mano... Tadinha É, vai ser... Vai ser meio loucura Eu comecei, galera, inclusive gravando esse vídeo aqui no meu quarto Porque a Carol disse que tava agarrada Passando uns vídeos pra edição Conferindo algumas coisas Inclusive eu vou lá ver o que que ela tá fazendo O que que ela tá arrumando Porque aí a gente bola um esquema de posicionar a câmera em um lugar estratégico Pra fazer essa trollagem com ela Deixa eu ir lá ver Oi Carol Oi Você tá muito ocupada? Eu tô terminando de aprovar meu vídeo Viu? Eu não vou entrar então pra não... Pra não incomodar Mas eu precisava muito trocar a ideia com você Beleza Cinco minutinhos Eu já termino aqui, pode ser? Tá, mas vai demorar muito Porque é um assunto, tipo, muito sério Que eu queria conversar E não dava pra deixar pra depois, não Tá Eu só vou terminar rapidão Que aí Não... Não... Não segura meu editor Mas eu já vou ir Tá, mas não demora não Porque, sério É um negócio que é urgente A gente tem que resolver rápido Porque, sério Tá dando mais não, viu? Eu vou te explicar com calma Mas é urgente, tá? Tá Já falei com a Carol Que eu preciso conversar com ela Não sei quanto tempo Ela vai demorar Mas agora a gente tem pouco tempo Mas é o que ela falou Ela falou que tá passando os vídeos pro editor E aí, então assim Vamos posicionar a câmera Num lugar que ela não veja Sei lá, lá na sala Que dá pra gente Sertar e conversar Na sala eu acho uma boa Acho que ela não vai ver Essa câmera de respondida Vamos lá, vamos lá Gente do céu Mano, a Carol vai ficar Sem entender absolutamente nada Vamos lá posicionar essa câmera Porque daqui a pouco a Carol Deve estar liberada Bom, gente É o seguinte A porta aqui pra sala É ali Vou posicionar a câmera Aqui assim De forma Que ela não veja Eu gosto da câmera da Carol Porque é menor que a minha Mas só a esconder Você pode esconder Atrás das portas-retradas aqui Ok? Ela não vai ver Que tem uma câmera Sim, senta ali pra ver Como é que fica Tá, pera? Tá legal Foi? Tá dando um ver? Acho que foi Bom, vou deixar vocês aqui então E vou esperar a Carol vir aqui Pra gente fazer essa trollagem nela Demorou? Não se esquece de deixar o like no vídeo Vamos explodir aqui nesse vídeo De gosteio Porque se tiver muito like nesse vídeo Eu volto aqui no canal da Carol Fazendo mais trollagens com ela Pra vocês, demorou? Então agora Vamos só esperar ela aqui Porque essa trollagem vai ser épica Dois mil anos depois E aí, galera E aí, Carol? Desculpa, demora Mas é que se não Eu ia acabar com a vida do Matheus Então, Carol É... Queria muito conversar com você Gente, que sério Que foi? Um pouquinho É um pouquinho sério É porque na verdade Eu tava conversando com a Aninha E eu fico até sem saber Como que eu te falo isso Porque a gente se conheceu Há pouco tempo e tudo mais E eu fico meio sem jeito Mas tudo na vida É um aprendizado E eu acho que quando tem uma coisa Que não tá dando mais certo A gente tem que acabar É igual um relacionamento Quando você está namorando uma pessoa E não tá dando certo Você termina Aqui Eu acho que é a mesma coisa Eu te chamei aqui Pra gente gravar junto Pra gente produzir muito conteúdo Só que eu tô sentindo que A vibe não tá batendo mais Sabe? Cara, é... Tipo, não é você, sabe? É a gente É o melhor É o melhor É você Porque eu acho que Você é um pouquinho Espaçosa, sabe? Um pouquinho? É um pouquinho Você tá me zoando? É sério? Não, tipo assim Poxa, Carol Já tem o quê? Dois dias que eu tô aqui? Não, e não é só isso A minha mãe veio comentar comigo também Que ela falou assim O filho, a Carol Ela realmente Não tem muita noção dessas coisas É muito espaçosa Tá invadiando a nossa privacidade Gente E velho Sei lá Não tá dando certo também Nossa Eu tô jogada Porque pra mim Tava uma vibe super boa Tipo, eu tentei Ser o máximo possível Tipo, respeitosa Em todos os sentidos Ó A gente também Tava com a expectativa alta, né amor? A gente achou que ia ser Tipo, mais legal Do que realmente É porque, sei lá Não tá dando certo Entendeu? Eu não tô curtindo Os vídeos que a gente tá gravando Eu acho que a vibe é muito diferente Então, às vezes Você dá uma ideia de vídeo Que eu não gosto tanto E como a gente não tem Muita intimidade Fica sem graça A gente fala que eu não quero gravar E acabo gravando Só que uma hora você cansa É o meu caso Uma hora eu cansei Não tá dando certo Não tá legal E como eu não quero estragar A nossa relação De colega profissional Eu prefiro falar com você Que não tá dando certo E te pedir Se possível Sei lá Pra você não ficar na minha casa Pra você ir embora Não Tudo bem Tipo, vou ser bem sincera Que eu tava achando Que a gente tava Tipo, numa vibe super boa Tipo, todos nós Inclusive Todo mundo Com toda a produção Tipo, todo mundo Bateu super bem Mas, talvez Seja, tipo, só da minha parte A gente percebeu isso Jamais, jamais vou forçar nada Eu tava imaginando uma coisa Completamente diferente Tipo, na minha cabeça A gente tava Todo mundo se dando super bem E tinha batido o vibe Principalmente de gravação Que é super difícil de bater Mas... Véi, sei lá É, realmente não tá dando Entendeu? É que nem a Alinha falou Eu até queria poder dizer Que não é com você Mas é com você Entendeu? Você, o Carol Sei lá É meio espaçosa Sabe? Fulgada Inconveniente Com algumas coisas É, inconveniente Eu tava até procurando essa palavra Eu achei um pouco pesada Não, sério mesmo Você não tá me trollando Em algum lugar? Não Não, você tá que trollar E eu acho que é o seguinte Eu acho que você tá Muito inconveniente Muito espaçosa E é uma dica que a gente dá De amigo pra você mesmo Você tem que melhorar, velho Porque quem gosta Da estoque, entendeu? Gente, não Tudo bem Obrigada pela crítica construtiva Mas eu tô assustada Assim, sabe? A gente também Tipo, quando você tá Com uma expectativa De uma coisa que No meu ver Tava dando super certo E tal Mas, enfim Você não tá triste não, né? Não Não Tipo, assim Eu tô chateada De estar sem Nossa pessoa Inconveniente Sem perceber, sabe? Ah, isso a gente Também ficou chateada É, é É, é É, você percebeu isso mesmo É, não Você também Fiquei chateada Mas, enfim Obrigada por tudo De verdade Tipo, pra mim Foi muito maravilhoso Tudo que a gente gravou Tudo que a gente Enfim Todos os momentos Talvez eu não poste Tá Talvez eu não poste Da minha parte E eu queria pedir pra você Também não postar É, postei Dois anos Então, os outros Eu te pedi pra não postar Se tiver ou pra soltar Porque, eu acho que É passar uma mentira Pra galera Ficar postando vídeo Que a gente Não, eu até parei Te seguir no Instagram também Tipo, nada pessoal Mas, é pra encerrar Nada pessoal É pra encerrar Esse ciclo mesmo Que tipo, não fluiu Porque o que não ficou O que não é legal A gente deixa pro passado Tá ligado? E eu também não quero postar Os vídeos no meu canal Com uma pessoa que não bateu Eu tô vendendo uma mentira Pro meu público Não é isso que eu quero Não, óbvio Concordo muito Então é isso Se quiser ir embora É, eu vou pegar mais coisa Eu vou arrumar Mas, enfim Obrigada por tudo Galera do céu Calma, pera Não, a gente tem que ver Tem que ver essa trollagem Calma A Carol ficou chocada Porque a gente realmente Pegou pesado A gente falou pra ela Que a gente foi realmente Como se ela tivesse sido Uma péssima Acompanheira de gratução Não, tá sendo ótimo Eu realmente acreditou Que ela tava sendo inconveniente A Carol A vibe de gravação Super bateu Galera Enfim Eu vou lá Eu tenho que ser O Carol Carol Pode entrar? Pode Pode? Pode ficar tranquila, tá? Nossa, eu ainda perguntei Eu olhei pra vários cantos Eu queria tacar slime em você O Hinaldinho que fez essa trollagem Olha, olha O que você preferia? Um banho de slime na sua cabeça Que foi a ideia dela Ou essa trollagem Que foi mais simples Essa Ela já tá curada A outra Eu ia ter que lavar o cabelo Ela queria dar um pouquinho Mas a gente ia lavar Ah não, gente Nossa, gente Eu tô mal De verdade Eu tô Eu amei toda coisa Eu tava fechada a mala quase Ô galera Na boa Eu Se dependesse de mim Eu ia continuar Essa trollagem, tá? A minha teve dó E quis encerrar Mas enfim TRO LA DA Você acreditou? Eu tava quase chorando Eu não chorei pra manter a minha postura Tipo assim Beleza Não, tudo bem E eu ainda Obrigada pela crítica construtiva Eu ainda lembrei tipo assim Beleza, então Eu sou bem madura Se você acha que ou eu ia chorar Ou eu ia tipo assim Então, eu tava tipo quase chorando E aqui Quando eu tava arrumando Quando vocês entraram Eu tava tipo Odô Tá me dando tranca Até a garganta Tipo assim Olha, olha Eu acho que não é tadinha não Entendeu? Porque a Carol Fala que é a rainha da trollagem Então Ela, a gente Teve que mostrar um pouquinho também O que que o rei da trollagem faz Entendeu? Então A galera, ela tá Eles tão pegando uma raiva De eu querer ser rainha da trollagem Eu acho que eu não sou mais Que as meninas me trollaram também Tá todo mundo me trollando Mas bem vindo, né Carol Assim que a gente cumprimenta as pessoas, né? Gente do céu Deu muito certo a trollagem Mas eu tô até agora Sem acreditar Eu fiquei realmente com dó Porque Deu pra ver que ela ficou triste Mas ficou sem graça De falar que Só uma coisa Essa câmera é minha? Então É porque eu decidi Que esse vídeo na verdade É pro seu canal Inclusive toma Você que vai editar Inclusive no meu canal Ai que legal Tudo bom galera? Fico muito feliz De ter sido trollada Muito feliz mesmo A gente tinha que mostrar Eu ainda olhei agora Eu falei Entendeu? A gente tinha que mostrar Pra galera que te assiste Que assim ó A Carol é rainha da trollagem Mas ela tem que ser trollada também Entendeu? E fica de olho Que a qualquer momento Pode rolar uma trollagem Pro canal do Renaldinho Tá? Legal, bacana Exatamente Vou andar como Nessa casa assim ó Exatamente Eu ando assim Sempre procurando câmera Mas enfim galera Não sei o que eles fizeram Quem ficou até o final Comenta a hashtag Rainha Porque a rainha da trollada Que agora eu não sou mais A rainha da trollagem Eu sou a rainha da trollada Porque eu só tô sendo trollada Nesse canal Deixe aí A hashtag rainha Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Beijo de luz Beijo de luz E eu tô em choque